No dia em que eu vi você Não podia imaginar Que eu seria assim E que você já estava em mim Um novo encontro aconteceu Foi mais forte do que eu Um beijo aconteceu E o nosso amor ali nasceu Se você disser que sim Minha vida te darei E a solidão que há em mim Com você esquecerei Se você disser que sim Minha vida te darei E a solidão que há em mim Com você esquecerei Contigo sempre vou estar Ao seu lado é meu lugar E assim vou renascer Igual ao sol no amanhecer Ninguém te ama Ninguém te ama como eu É tão grande como Deus Não dá pra separar Nós somos como a areia e o mar Se você disser que sim Minha vida te darei Minha vida te darei E a solidão que há em mim Com você esquecerei Se você disser que sim Minha vida te darei E a solidão que há em mim Com você esquecerei No dia em que eu vi você Não podia imaginar Que eu seria assim E que você já estava em mim Ninguém te ama como eu É tão grande como Deus Não dá pra separar Nós somos como a areia e o mar Não deu tempo de dizer não Invadiu meu coração Eu preciso de você E do seu amor Se você disser que sim Minha vida te darei E a solidão que há em mim Com você esquecerei Se você disser que sim Minha vida te darei E a solidão que há em mim Com você esquecerei Se você disser que sim Minha vida te darei E a solidão que há em mim Com você esquecerei Oh, 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 oh Levanta, guarda e prepara como quem fosse lutar Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Dança comigo Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás eu vou E para a frente eu vou Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru O meu amigo canguru Pulando como um canguru O meu amigo canguru Levanta, guarda e prepara como quem fosse lutar Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando E vai girando, girando Dança comigo Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás eu vou E para a frente eu vou Eu vou pulando, 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 pulando como um canguru O meu amigo canguru Pulando como um canguru O meu amigo canguru Uh, 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 uh Canguru, pulando como um canguru O meu amigo Canguru O meu amigo Canguru